Música Tamba fanfogueti balabarixira, penetela detém cidadão na inatolo. Chefe Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente João Belo dos Reis Ateten, equipa a Operação Polícia Nacional Timor-Leste, que é a operação que a quarta-cala captura cidadão na inatolo, que faanfoguetis balabarixira, minoridade e fatiga em público. Operação que a lança o cidadão muito outro e comando PNTL, a mí consegue cair suspeito na inatolo e flagrante delicto, a caso de foguetis nela. Se a faanfoguetis é a fatiga em público, depois faanfoguetis, minoridade e fatiga em público. O cidadão na inatolo, a me halou no processo e detém a ser a polícia, que a presença 72 horas de tempo para o Ministério Público. Informação que a lança o cidadão do Comando de Polícia Nacional Timor-Leste para a comunidade geral e o território timor-leste. E aí, a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer isso. E aí, a gente tem que celebrar o acomete, contribuição a uma ida de neném, que contribui a situação de acomete, que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E aí, a gente tem que fazer isso. dia 31 de dezembro, toda uma hora, dia 1 de janeiro de 2024. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E aí, 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 a gente tem que fazer isso.